Música Pessoal, vocês já tiveram aquela vontade quando vocês vão no canal predileto de vocês, naquele canal que vocês mais gostam e vocês vão visitar os comentários e vocês leem lá cada tosquice, cada coisa pavorosa? Vocês já tiveram aquela vontade de responder? Aquela vontade de chamar uma trequinha? Sabe aquela vontade que dá da gente xingar, da gente brigar? Da gente responder pelo cara do canal que a gente gosta, que a gente sabe que ele muitas vezes vai ter que ser educado, vai ter que ser polido? Pois é. O novo quadro que está surgindo nesse canal se chama... Música E nesse quadro, como o próprio nome diz, o que eu vou fazer é responder os comentários alheios. E eu vou responder comentários em canais de casa abandonada. Os canais de exploração urbana. Quem me conhece sabe que estão entre os meus canais prediletos. São disparados os canais que eu mais gosto. E eu tenho o privilégio de conhecer alguns desses youtubers pessoalmente e poder chamar-los de amigo. Eu posso chamá-los de meus amigos, porque eu tenho esse privilégio de a gente realmente desenvolver uma amizade. E eu sempre olho os comentários. E toda vez que eu olho os comentários, eu fico abismado. Toda vez que eu olho os comentários, me dá aquela coceira de responder. Mas é claro, nunca respondi. Porque esses comentários não eram no meu canal. Mas dessa vez, eu resolvi que eu ia ter que começar a responder. Então, eu separei alguns comentários aleatórios. Todos vindos de canal de casa abandonada. Os canais não serão identificados aqui. Nem a pessoa que comentou também será identificada aqui. Nós não vamos identificar nem canais, nem comentaristas. Mas eu vou responder a uma série de comentários separados. Previamente para isso. Sem que eu tenha feito nenhum roteiro, nada. Eu vou responder o que eu achar que eu tenho que responder agora, tá? E eu vou colocar esses comentários na tela para vocês. Eles vão aparecer aí, para que vocês possam acompanhar. Então, vamos com o primeiro. Eu gostaria que vocês deixassem os mortos descansarem em paz. Esse comentário cabe explicar. Cabe colocar em um contexto. O vídeo era numa casa em que haviam acontecido algumas mortes. Três mortes, se não me engano. No passado da casa, essas mortes haviam acontecido. O youtuber, atendendo muitas vezes a uma solicitação, porque as pessoas vivem colocando isso nos comentários, querem saber a história da casa, como se toda casa tivesse uma grande história para se contar. O youtuber acabou contando a história da casa e contando sobre essas três mortes. E as pessoas ficaram contentes? Não, nunca dá para agradar a todo mundo. Apareceu essa pessoa dizendo que gostaria que ele deixasse os mortos em paz. Que mortos! Aonde essa pessoa viu um morto perturbado nesse vídeo? Tinha alguém profanando um túmulo? Era um vídeo num cemitério? Alguém estava fazendo uma sessão de descarrego? Sessão espírita? Nenhum morto foi perturbado nesse vídeo, pessoa. Socorro! Aí vamos para o próximo. O próximo diz assim. Parabéns pelos seus vídeos. Começou legal. Ele tem, né? Começou elogiando. Assistimos sempre. Só gostaríamos que nos mostrasse as copras que certamente encontram pelo caminho. Essa pessoa não está acompanhando o tipo de canal errado. Quer ver cobra? Quer ver bicho? Animal Planet? Isher Rasmussen? É certo que de vez em quando os caras acabam encontrando cobras. Com certeza em algum vídeo desses a pessoa vai ver algum youtuber que encontrou cobra. Eu já vi. Mas você acha mesmo que o cara está ansioso para encontrar cobras quando ele vai nesse lugar? Ele quer mais e não encontrar. Ele quer mais e entrar e sair ileso. A pessoa está achando que tipo, em cada dez casas abandonadas, nove tem cobra. E as cobras ficam lá esperando ser filmadas. Nem vou comentar mais nada. Aí vamos para o próximo. Você precisa aprender a fazer vídeos. Nossa! Você não fala o nome da fazenda. Que município? Que estado do Brasil? Essa pessoa está confundindo as coisas. Tem probleminha. Quer saber localização? Baixa o Waze. Quem dá localização é GPS Filho. Esse é um canal de casa abandonada. Eles não estão lá para dar localização de nada. Eles não estão lá para dar endereço de nada. Não é correio. O cara fica dando endereço dos lugares aonde vai. Isso é treta. É problema. Você não consegue entender isso. Você tem esse probleminha de entender uma coisa simples. Não passa pela sua cabecinha. Então baixe o Waze. O Waze vai te dar bastante localização. E ainda diz que o cara não sabe fazer vídeo. E você não sabe raciocinar. Aí vamos ao próximo. Boa tarde. Fala nos seus vídeos dos pés de fruta que tem nessas casas. Em resumo é isso. Fala nos seus vídeos dos pés de fruta que tem perto dessas casas abandonadas. Obrigado. Foi educado. Foi um pedido educado. Não se pode negar isso. A pessoa pediu com educação. Mas meu povo. Como é que o youtuber vai ficar indo nas casas e mostrando planta em volta da casa. Ele vai ter que levar um dicionário de botânica. Essa pessoa também está confusa. Vai assistir canal de botânica. Vai assistir canal de jardinagem. Agora o cara antes de entrar na casa vai fazer um inventário botânico do que tem em volta. Ficar filmando e nomeando as coisas. Porque essa pessoa quer. Os outros todos querem ver a casa. Mas essa pessoa quer saber o nome dos pés de planta. Ela está unindo o último agradável. Deve ser agricultor. Mas se fosse agricultor devia saber os nomes por si só. E aí temos o próximo. Esse é legal. Porque eu vejo essa reclamação muito dos canais. Você vai ler os comentários. Tem alguém falando isso. Ah, enfim, alguém fechando, entre parênteses, quase tudo que abre. Ufa! Fora isso, muito bom o conteúdo. Essa pessoa está achando que eles estão indo no gugu da minha casa. Eles estão achando que estão indo visitar a tia deles. Que os caras estão indo no museu. Ela está achando que casa abandonada é toda organizadinha. É jeitosinha. É jeitosinha. Não pode tirar do lugar. É uma casa abandonada. Não tem droga nenhuma inteira lá. É poeira, sujeira, móvel quebrado. Raramente tem alguma coisa que esteja minimamente inteira. São casas abandonadas. Às vezes nem a casa está inteira. Mas essa pessoa acha que eles deviam se preocupar em fechar as gavetas que abrem. Em fechar as portas dos armários que abrem. Só digo uma coisa. Pessoa, você tem toque. Já marcou aquela horinha com o psiquiatra? Está precisando. E aí temos o próximo. Esse é... Fantástico. Vou dar dislike só pelos doguinhos. Outra explicação que cabe aqui. O youtuber filmou um local que havia filhotes de cachorro lá. Local abandonado e havia filhotes de cachorro. Esses filhotes de cachorro de passagem estavam muito bem cuidados. Muito bem alimentados. Tinha ração, tinha água. Porque os vizinhos ali em volta estavam alimentando os animais. Mas essa pessoa deu dislike porque ele mostrou esses cachorros. Porque esses cachorros estavam abandonados lá. Porque era culpa do youtuber. Não sei o que ela pensou. Acho que ela pensou que o cara levou os cachorros na mochila e largou lá para fazer um vídeo. Ou ela achava que o cara tinha que levar os cachorros com ela. Com ele, né? No caso, tinha que botar na mochila e levar embora. Tinha que adotar. São animais abandonados. Estavam lá. O cara filmou. O que mais a pessoa espera? Que ele vai adotar todo o bicho que encontrar. E a gente vê muito isso, tá? Parece um cachorro, uma pessoa quer saber até o DNA do cachorro. Quer saber quem é o dono e acha que é a responsabilidade do cara que filmou cuidar do bicho. Daqui um tempo, eu estou prevendo o futuro agora. Daqui um tempo os caras vão entrar nos locais, vai ter aranha. E as pessoas vão querer saber, ter certeza que as aranhas que estavam na parede continuam vivas depois que eles saíram. Que não pode. Tem que manter a integridade dos bichinhos. Gente, eles têm problema. E aí temos esse outro aqui. Esse outro eu coloquei aqui apenas para mostrar para vocês que responder comentário pode ser uma ciência. Não exige só paciência. Exige conhecimentos ocultos. Exige experiência com magia. Porque isso que eu vou ler para vocês, lembrando, vai estar aí na tela, porque eu não estou inventando. Isso está assim aqui. Isso que eu vou ler para vocês parece uma fórmula de invocação demoníaca. Se liga só. Bom dia, querido Tico. Já começa que eu não sei quem é Tico. Porque o youtuber que é onde esse comentário foi postado, o nome não é Tico, não é nem perto disso. Mas, bom dia, querido Tico. Não exite e fante. Em versão do seroma nesse ter demônio. Estou achando que tem uma invocação aí. Se tiver um pentagrama no chão, corre. Que separa pelas pessoas para assustar e escarvis. Separa pelas pessoas para assustar e escarvis. Não vou tentar interpretar. As pessoas que a querida eu acredito não. Mas se o Adam mandou lembrança. Criado não na criança um fabricante fábrica. Eu juro que queria entender. Um carro ter um Manuel a si só seroma verere. Eu não sei quem é o Manuel, nem como ele veio parar aqui. Mas, aparentemente, o Manuel tinha um carro que passava seroma. Eu não sei. Não sei o que tem a ver com o vídeo também. Mas o Manuel volta. Com o Manuel a Bíblia é sagrada para acriacar, segue a extrusão do Criador, não da criança. Eu só posso presumir que, seja lá o que for que o Criador fez, não é para ter criança. Aí eu só tenho um pedido a fazer. Gente, quando for comentar, escreve em português. Isso aqui não é português. Isso aqui deu medo de ler e parecer fumaça atrás de mim e o capiroto vim. Aqui parece uma fórmula de invocação. E aí temos um outro ser. Um comentário bem sucinto. Rapidinho. Totalmente sem graça alguma é o comentário. Porque a pessoa estava esperando rir, eu acho. Acho que ela pensou que o cara abria a porta da casa e palhaço saia um dos quartos e o Rafinha Bastos estava lá no palco fazendo piada. Só pode. Outro caso de confusão mental. Seu canal está errado. Tenta o Porta dos Fundos. Tenta o Whindersson Nunes. Vai ver stand-up. É canal de casa abandonada. Se você não viu nada para rir, então é porque está funcionando. E aí temos aqui um dos casos mais especiais de todo esse vídeo. Porque são três comentários. É um combo. Porque esses três comentários são da mesma pessoa. Eu confesso a vocês que não relembro agora, que não recordo agora, se esses três comentários são todos no mesmo vídeo. Ou se são em três vídeos diferentes. Mas de qualquer maneira eles são emblemáticos. Porque o primeiro comentário é assim. Não é isso que eu digo. Só grava besteira. Misericórdia. É uma opinião contundente. Uma pessoa que se expressa muito bem. Não é isso que eu digo. Só é. Fina flor do palavreado. E ele não gostou. Essa pessoa não gostou. E aí o que você pensa? Bom, o cara não gostou. Não volta mais no canal. Vai seguir em frente. Quem é que fica vendo ou fazendo coisas que não gosta? Ninguém, né? Pois ele voltou. A pessoa voltou. E comenta de novo. Vocês não têm o que fazer. Só grava besteira. Misericórdia. Quem que não tem o que fazer? O youtuber que está produzindo conteúdo. Ou o cara que voltou. Para fazer o mesmo comentário. E reclamar que é ruim. Então o que é que ele está fazendo ali de novo? É obrigado? Quando você se inscreve no canal ou acaba assinando um contrato? Tem que ficar lá? Tem que assistir todos os vídeos? A pessoa não sabe como funciona? A gente tem problema, eu estou dizendo. Mas aí chegamos ao limite, vocês pensam. Não. Dois comentários já. Os dois descontentes. Essa pessoa parou. Essa pessoa pensou. Esse canal não tem nada para me oferecer. Eu quero coisa melhor. Eu vou para outras coisas. Eu mereço. Foi isso que ele fez? Não. Não foi. Porque ele voltou a terceira vez e colocou. É uma besteira. Não tem nada a ver. Não, pessoal. Eu não sei o que era uma besteira e não tinha nada a ver no vídeo que você viu. Mas se era besteira, combina perfeitamente com você, né? Porque veio três vezes falar merda. Perdeu o teu tempo. Perdeu o tempo dos outros. Para quê? Porque tem gente que vive porque respirar não precisa de instrução. Essa pessoa aqui é aquele tipo de pessoa que é a razão pela qual o shampoo vem com instrução. Moda de usar. Porque precisa. Então, quando você fica aí, às vezes, meio zangado, achando ruim, quer dizer que o seu youtuber não respondeu o seu comentário, não deu o coraçãozinho, ou só deu o coraçãozinho, mas não falou o que você queria, pensa um pouco nisso. Responder para as pessoas não é fácil. Foi.